Rosa Colhia Sozinha E na face também tinha duas rosas de carminho Cheguei-me e disse-lhe Rosa, qual dessas rosas me das? Cheguei-me e disse-lhe Rosa, qual dessas rosas me das? Se és da face carinhosa ou as que colheu no estág Ela olhou-me sorrindo ainda mais enrobeceu Depois ligeira fugindo de longe me respondeu Depois ligeira fugindo de longe me respondeu Não dou as rosas da face nem as que tenho na mão Não dou as rosas da face nem as que tenho na mão Daria se me estimasse as rosas do coração Daria se me estimasse as rosas do coração Tinha graça no andar, leveza de um andorinha Lindas rosas vi cortar E na face também tinha Lindas rosas vi cortar E na face também tinha Lindas rosas vi cortar E na face também tinha Música Legenda Adriana Zanotto